Fala aí pessoal, aqui é o canal do PopVerso no YouTube, é quem está falando, é o Bruno E pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Death Stranding Vocês podem ver que eu estou aparecendo aqui, porque a gente vai meio que assistir junto O novo trailer que está rolando agora, então eu vou ficar quieto, vou deixar rolar Vou tomar copyright de certeza, porque eu já vi que tem música, mas vamos que vamos Vamos lá E aí E aí Um grupo militar separatista Ele vai tirar a máscara Cala a boca, ele tem uma máscara embaixo da máscara Aqueles que resistem ao futuro Caralho, ele perdeu um item Você pode perder item? Ih caralho, olha a trocação de soco Você bate com os bagulhos que você pega no chão Quando está chovendo até eles sabem que não é bom Não é bom mexer com os BT's Um Bridge Baby É uma forma deles virem preparados Então eles conseguem sentir essas porra Então os bebês conseguem sentir essa porra Sabia, eu falei disso Falei disso Em algum momento eu falei Se não foi no vídeo eu falei com meus amigos Ele tem um scanner velho Pra saber onde estão os monstros Azedou, azedou Olha a mãozinha ali Plim, 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 plim Que isso? Aqueles linkados ao Hades Aqueles linkados ao Hades Aqueles linkados ao Hades Aqueles linkados ao Hades Quero exmoRR of all you have That said We want you to go west And finish what Emily started We want you to go west Where is Murphy? That hell We're building America isn't gonna get rid of the BT's As long as they're still around There's no escaping But at least we'll have hope Eu entendi a verdade sobre Death Stranding. É muito difícil de você fazer conexões quando você não consegue apertar as mãos. Felizmente, eu tenho uma boa conexão com o outro lado. Esse parece ser o personagem do Troy Baker, não o Mads Mikkelsen. Posso estar enganado também. Inclusive, a voz me lembra muito do Troy Baker. Hum, que da hora. Ele adora esqueleto, né? O Kojima é muito louco, mano. Ele adora esses bagulho bizarro. É jogar no piche? Caralho! É óleo essa porra? Ou o piche queima também. Eu acho que é óleo mesmo. Dia 8 de novembro de 2019! O amanhã está nas suas mãos. É isso. É isso que precisamos agora. Não para se separar, mas para se juntar. Eu vou te mostrar a verdade em breve. Eu prometo. Caralho, essas expressões, velho. Tô entendendo nada, velho. Tô entendendo nada. Eu acho que acabou, né? Deixa eu abaixar aqui enquanto eu falo. Mano, gostei. Porque eu já tô gostando desde o começo. Não entendi nada. Quer dizer, deu pra entender mais coisa. Mas eu preciso ver com mais calma. Vou assistir com mais calma. Talvez eu trago algumas coisas aqui do trailer. Que bagulho louco, velho. Nossa Senhora. Eu vou tomar copyright de certeza nesse vídeo. Acontece. Mas cara, o jogo tá bonito. Me interessei mais pela história. Acertei que o bebê fazia as conexões. E que existem vários universos. Agora eu... Puta, eu quero muito mais... Eu quero ver mais esse jogo. Mas enfim. Já tá com 9 minutos esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do trailer. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Porque a gente tá tendo muita coisa aqui da E3, de vazamento. Vazou um monte de coisa. Inclusive a data tinha vazado que isso daí ia sair em agosto, setembro. Erraram por um mês. Era outubro. Inclusive eu vi vazamentos falando que o The Last of Us foi adiado pro começo de 2020. Que na real ele ia ser anunciado pra novembro. Mas adiaram pra poder colocar o Death Stranding. Então... Caralho, tem cabelo no suvaco, mano. Demorou, pô. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Manda esse vídeo pros seus amigos aí. Tamo junto. Heróis! Tchau!